Pode ver que a família da pessoa, irmãos, acontece muita coisa. Isso não é porque Deus tá com vingança, que o homem tem o livre-arbítrio, né? Mas sim, esse tipo de maldição que cai em uma família por causa de um adultério de um homem, de uma mulher. É, às vezes os filhos ficam na maldição, acontece algo com os filhos e que você vê e fala, meu Deus, por que acontece só isso naquela família? Paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Eu tinha que fazer um vídeo hoje aqui sobre a situação ali que eu fui na congregação de Marília. E, obviamente, os extremos, dois extremos, aqueles da CCB, idólatras, fanáticos, que é o que cultiva muitas das vezes nas regiões. A gente sabe que o vídeo que vocês vão ver hoje aqui, o fato é real, lamentável, é uma lástima. É o que eu sempre falei aqui nos canais, muitos assuntos que eu não deletei, minha opinião continua a mesma. Embora esses outros que acham que é, ah, tem uns comentários aí, que não tá acrescentando em nada. Ah, você tá voltando pra CCB, porque as pessoas ainda não saíram da religiosidade. A pessoa não saiu daquele fanatismo religioso porque ele não trocou, não trocou, trocou de endereço, mas não trocou a identidade no seu íntimo, no seu interior. O que falta fazer. Então, quando eu fui visitar ali, a pedido de um irmão muito conhecido meu, eu não escondi isso de ninguém. Há dez anos conheço ele pela internet, eu nunca vi pessoalmente, ele sempre convidou, olha, vem aqui em Marília. Um irmão de grande sabedoria, um irmão, né, que vocês não fazem ideia do que o Senhor concedeu na vida dele. E ele conheceu outras denominações, até, né, tem coisas aqui que são da vida pessoal dele, não dá pra ficar falando. E ele continuou na CCB Central de Marília, por N motivos, e que eu tive testemunha de lá. Que é um lugar diferente. E eu fui lá pra conhecer ele, e a pedido dele, que tá congregado com ele, pra mim ter essa experiência, né. Eu tenho sua experiência aqui, tenho experiência de ouvir pessoas no canal, antigos, e não de agora. Então, eu falei, eu vou lá, né, vou porque eu não criei esse muro, onde eu sou proibido de... Alguém me convidou, olha, vem aqui, tem uma Assembleia de Deus aqui, que é uma bênção. Se eu tiver tempo, se eu puder, eu vou com a minha esposa e meu filho, eu vou lá. Olha, tem aqui, porque agora estão, nem Assembleia de Deus também, é tudo seita. Estou chamando até Assembleia de Deus de seita, né. Então, ah, tem aqui uma presbiteriana, né, vai ter um negócio da presbiteriana. Eu sempre fui aqui, sempre participei de culto, porque meu irmão é de família ali da presbiteriana, né, da IPI, inclusive. Então, agora, essas barreiras vocês criaram, né. Uma coisa é você ser desigrejado por opção, não quer ir em algum lugar, nenhum lugar. Tá servindo a Deus em espírito e em verdade, tudo bem. Outra é você abominar as pessoas e generalizar, né, situações que estão ocorrendo em as mais variadas denominações, até aquelas que vocês consideram bíblicas. Olha, eu vou só falar uma coisa rápida, que eu fui numa igreja bíblica, uma igreja conceituada, conhecida, né. Uma igreja muito boa. E, chegando lá, o pastor, eu levei até a visita. Visita que eu sabia, as situações que ocorrem na vida, né. Eu achei que, infelizmente, irmão, a gente tem que ter experiência. Eu levei lá e o pastor, na mensagem, no começo já da mensagem, falou assim, que Deus não ouviu a oração do pecador. Aí eu já, não sabia, eu enfiava a minha cabeça. As visitas que eu levei lá, ah, você precisa estar em pecado, se está em pecado, Deus não ouve a oração. Então, ele não ouviu falar, lá de quando o fariseu acusava, né, o publicano, e o publicano, em um momento de luta e dor no seu ser interior, que ele reconheceu ser pecador. Jesus usou essa parábola falando que ele foi justificado, que entregava, confessava a Deus, né. O pastor não soube explicar, talvez, que são pessoas que vivem no pecado sem nenhum arrependimento, sem nenhum, sem um confessa para Deus, não entrega a Deus, aquele ser que ele ainda, o velho homem dele que ele ainda combate todos os dias, né. Mas vamos aqui, o problema hoje aqui, irmãos, é o Paulo. O Paulo, eu tenho um grande respeito e admiração pela humildade dele. Vocês que conhecem ele, já viram aqui o vídeo que eu fiz, comentando. Porque tem muitos aí que dizem que está salvo, que está pregando na internet, que está fazendo isso e aquilo. Mas são pessoas horrorosas, lastimáveis, infelizmente. E agora existem os dois extremos. O Paulo falou uma coisa aqui que não pode jamais existir, irmão Paulo. Eu falo, olha, eu sinto muito, irmão. Eu não vou ficar tacando, irmão, com nomes pejorativos, ou tentando diminuir, menosprezando o irmão. É só uma opinião minha sobre um assunto que o meu irmão fez. Se o meu irmão tiver que ter isso como uma coisa muito ruim, eu espero que não tenha. Eu não tenho nada contra o irmão, nada contra o irmão. Eu peço todas as bênçãos de Deus na vida do irmão. Mas é que esse assunto é perigoso da forma que ela foi abordada num canal que chega aí, chegou a 5 mil visualizações. Infelizmente, o meu canal não chega a isso, porque eu sou um canal que tantos os críticos odeiam, aqueles que servem os críticos também odeiam. Parece que estão odiando, porque eu vejo que ainda não conheceu o que é evangelho. E esses idólatras fanáticos da CCB, olha, que está ali no canal do Paulo, aliás, tem um comentário aqui, é um absurdo, uma pessoa que falou que viu a CCB no céu. Teve uma visão e viu a CCB no céu. Meu Deus do céu. Mas fazer o quê? Está em vários lugares, seres humanos, que contemplam sobre si aquilo que eles imaginam e deduzem sobre Deus ligado à religiosidade, à placa de nome nacional. Então, essa situação aqui, ele viu o Paulo... Paulo, me perdoa, mas eu vou ter que comentar. Você viu um vídeo de um pastor aí falando um absurdo, aquilo lá é um absurdo. Que a espada vai ficar na casa de quem cometeu pecado. E o pecado, geralmente, o que é? Sexo. Não é mesmo? É, fornicação. E adultério. Só isso aí. Só isso daí. A gente vai abordar um assunto muito importante, tá? Porque, olha, isso aqui... Veja aí o vídeo desse pastor aí que ele falou. Deus perdoou o adultério de Davi, sim ou não? Perdoou. Mas qual foi a colheita? A espada não vai sair da sua casa. Aí Aminon vem e estupa a sua própria irmã Tamar. Abissalão vem e mata o seu próprio irmão, Aminon. Abissalão se identa com as mulheres e o seu próprio pai. Abissalão começa a usurpar o trono do seu próprio pai. O que aconteceu tudo isso dentro da família de Davi, pastor? Colheita, irmão. De uma semeadura. Chamada adultério. Então pense duas vezes antes de você trair a sua esposa. Pense duas vezes antes de você trair o seu esposo. Pense duas vezes... Aí, irmão, ele associou, depois desse vídeo aqui, a Davi. Que a espada ficou dentro da casa de Davi. Eu vou colocar aqui o Paulo falando primeiro. Depois a gente vai citar os livros da Bíblia, onde refuta toda essa história. Onde, infelizmente, foi esquecido de comentar aí pelo irmão. O irmão não sabe que está escrito. Vamos ver aqui. Irmão, às vezes as pessoas falam bem assim. Olha, aquele irmão adulterou, pegou e foi perdoado. Como pode isso? Mas veem os julgadores, né? Como que pode isso? Fez o que fez e ele está na igreja. Será que Deus perdoou mesmo? Na maioria das vezes, irmãos. Ó, isso aqui é... Fez o que fez e está na igreja. Essas coisas... É muito relacionado o perdão de Deus e a aceitação de Deus com o templo, com o prédio. Não é nem com a comunidade em que vive, entre os irmãos, com a igreja. É a aceitação do lugar. Se a pessoa está lá, está errado, ou está dentro da igreja, ou não está. Isso aqui tudo cabe dentro de uma religiosidade. Longe de evangelho, longe de Jesus Cristo. Porque tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que você não sabe. Está do seu lado, é uma pessoa pecadora. Pode não ser no lado sexual. É pessoas perversas. Com o coração abominável. Que não segue a Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus Cristo fiel não é ir na igreja, ser fiel, ir na igreja. Ah, está dentro da igreja, então ele está fiel. Então ele está dentro da igreja, então ele é uma pessoa que segue a Jesus Cristo. Infelizmente, irmão, não é bem assim que funciona. Eu queria que fosse. Era tão lindo, né? Você vai dentro da igreja lá. É igual quando acontece alguma coisa errada, alguém entra dentro da igreja e acha que todos que estão lá são santos. E ele está num lugar, um passarinho fora da gaiola, né? Que ele fala. Um passarinho errado dentro da gaiola certa. Então, ele vai, ele vê aquele povo, ele acha que ele está inferior àquilo. Mas ali tem cheiro de gente perversa, maldosa, com todos os outros tipos de pecado, fora de atos sexuais. E está lá dentro. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aconteceu até o perdão. Aí você vai falar, poxa, mas então eu fui errado também. E aí, já que aquele irmão que errou, pegou, adulterou, fornicou, teve o perdão, eu fui errado porque se Deus perdoou... Isso aqui são pessoas não convertidas. São pessoas que acreditam que ela está segurando para não errar, para conquistar a salvação. Para adquirir salvação na sua tentativa de não falhar, de não cair em algum erro, algum pecado. Que Paulo fala, né? Que ele era um homem que tentava fazer as coisas certas, mas pecava. Porque era a natureza humana nele. Paulo admitiu isso. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, eu vivo fazendo. E nesse texto ele sempre discorrendo sobre a sua natureza pecaminosa. E aqui, vem essa fala dele, mas infelizmente é um erro pensar desse jeito. Por ele não me perdoar? E é onde entra esse mal? É onde entra essa parte? Olha lá, a pessoa não peca, ela deixa de pecar porque ela se sente salva. Não para fazer uma justiça própria. E falar, ah, eu não posso fazer isso para me salvar. Opa, mas fulano fez. Eu quero, eu estou querendo, eu quero fazer aquilo lá também. Já que ele fez, eu vou fazer. Isso aí. E onde entra o salvo nisso? Onde entra aquele que conheceu e se converteu? E abstém, por mais que caia, que ele se levanta, às vezes luta contra isso. Mas ele não quer viver nesse mundo. Mas agora ele não está fazendo porque a igreja não faz. Se alguém ainda fez, ele vai fazer. Então Paulo aqui também está, né? E ele acaba incentivando essas ideias. Isso aí, infelizmente, irmão Paulo, eu tenho que falar. Ah, não é, irmão? Por Deus. Mas veja o que aconteceu com Davi, irmão. Davi foi ungido como rei. Davi cortou a cabeça do gigante. Davi, quando foi orar na casa dele, ali, o rei, se eu não me engano, é Samuel que foi orar, na casa de Davi para ungir ele como rei, o pai de Davi, Jessé, apresentou todos os irmãos. Apresentou todos. Aqueles homens de guerra, fortão, né? Agora, o que os homens daqueles estavam fazendo dentro da casa de Davi na hora do trabalho? Porque Davi estava no campo, apacentando as orvelhas. O que aquele monte de homem de guerra estava fazendo sem fazer nada ali dentro? Mas Davi estava trabalhando, estava cuidando das orvelhas do pai e Deus ali se agradou de Davi. Mas isso veio ao longo do tempo que Davi é do Terônia. Davi pegou. E ali houve um grande comoção, né? E muitos tiram, bate por aí, é, Davi pegou. Para se auto-justificar porque errou, saiu da igreja, hoje até criticam a igreja, se passam por pessoas boas, pessoas que estão orientando, abrindo a sua mente contra a congregação. Olha, ele está usando aqui que as pessoas que criticam, ele sempre joga as pessoas que criticam. Essa palavra critica, ela tenta desmerecer pessoas com opiniões, pessoas sensatas, pessoas que estão dentro da própria congregação, que têm uma opinião diferente dos outros. Mas aí ele leva, assim, sempre ao lado desses críticos extremistas, que tudo está errado, tudo ele está xingando, falando. É xingar mesmo, Davi. Porque quando manda as pessoas para o inferno, as pessoas de outra denominação, isso aí são atos que talvez nem o próprio mal, o satanás teria coragem de ficar falando. Porque ousa-se pôr no lugar de Deus em um julgamento. Julgar toda uma denominação e todos os que estão ali dentro. É um ato muito perigoso. Isso se fala tanto dali que tem esse julgamento hipócrita por uma, talvez, uma... Não é inocência, é uma ignorância que não quer aprender das escrituras. Aí sai fora e às vezes faz a mesma coisa. Fica falando dessa maneira. Então, infelizmente aqui, é uma questão que está até errado de associar. Sempre alguém que tem uma opinião bíblica, que eu vou falar aqui, eu vou estar sendo crítico para ele, então. Eu vou falar aqui, aí ele vai falar aqui, que é uma pessoa crítica e que está errado, e porque está justificando Davi. Não, usando a palavra de Deus. Deus perdoou Davi, e os pecados que aconteceu na vida de Davi, de que as citações que vêm na vida de Davi, podem ter ocorrido por um período. As consequências do pecado que ocorrem na vida de qualquer um, um adultério, por exemplo, que tenha consequências catastróficas dentro de uma família. São consequências, mas não são maldições. consequências de um pecado, por exemplo, que leva a uma separação da família, aquele aniversário que antes comemorava com o filho, não comemora mais. Toda uma relação entre família é desperdiçada, jogada no lixo por um momento fútil, que depois fica no esquecimento, e não é uma vitória nem carnal, porque, na verdade, foi uma coisa tão passageira, que não tinha utilidade alguma, e aí a pessoa perdeu a sua vida. Perdeu a vida com um filho, que é tão valioso, o filho crescer junto com o pai. Então, são consequências. Mas as coisas que aconteceram na vida de Davi podem acontecer na vida de uma pessoa muito fiel a Deus. Teve situações na Bíblia, por exemplo, com Jó. Jó perecia passar tudo o que passava. Muitas vezes entende como uma continuidade na vida da pessoa de coisas que acontecem para demonstração de fé, e tem pessoas muito crentes, que tem os filhos ali no mundo, nas drogas, tem pessoas que são muito fiel a Deus, que tem pessoas doentes na família com doenças terminais. São consequências de pecado sempre. Então, essa associação aqui está um pouco fora do comum, para usar. Claro que a pessoa usa Davi de demonstração de amor de Deus, mas aqui está usando para falar de uma tragédia, de algo que deixa as pessoas doentes. Depois ela fica falando, será que eu estou passando isso, então, por causa de uma maldição, do meu erro lá? Essa pessoa nunca se sente perdoada. Tudo tem uma história, irmãos. Davi errou, pecou, adulterou, Deus perdoou, mas teve um grande preço. A espada ficou dentro da sua casa. O que é a espada ficar dentro da sua casa? A maldição, irmãos. Isso, a maldição. Está vendo? Pegou a palavra errada, pegou o irmão de outra denominação, é outra denominação ensinando coisa errada para se receber. Misericórdia, o que é isso? É, o povo às vezes sai e fala, vou procurar outro lugar, vou, né, uma igreja bíblica. Aí vem essa... O homem falou de uma espada dentro da casa como uma maldição, e ele continuou aqui, né, para... O intuito eu não sei muito bem, mas a gente vai seguir aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não somos melhores do que ninguém, nós temos que vigiar que o inimigo passa a rasteira mesmo. Isso daí é notório. Irmão, mas veja bem, todas as pessoas que caem no délil, que pecam, que saem da congregação, não falam da congregação porque é onde nós estamos com foco, nós estamos comentando. Irmão, às vezes quer até retornar. Às vezes até entra dentro da casa do senhor, né, retorna, fica ali juntamente, a irmandade fica ali até, alguns criticam, mas alguns que não julgam, até, né, ali ajuda a pessoa, para a pessoa ficar ali desprezada. Mas você pode ver que a família é da pessoa, irmão, acontece muita coisa. Isso não é... Olha para você ver, que situação falar é uma coisa dessa. Às vezes a pessoa peca, cai em adultério, porque pecado só é adultério, né. Tem pessoas aí, meu pai passou por situações aqui, de pessoas de ministério, para vocês terem ideia, que enganou ele com negócios de terreno, com mentira. Com mentira. Mentira é pecado, e traz consequências também, catastróficas, que destrói às vezes a vida de uma pessoa, ou o resto da vida. uma enganação, uma mentira, uma falácia, uma ira, uma peleja, ódio, distensão, distensão, que são coisas que estão em Gálatas 19 e em diante, são todos pecados da carne. Está escrito? Gálatas 5, 18 e 19 e em diante, é só ler. Vai lendo lá, irmãos, que vocês vão adquirir sabedoria, vocês vão entender que os pecados trazem consequências. Agora, ele associa que a pessoa, ah, todas as pessoas que pecam, que querem voltar na igreja, ela nunca associa o perdão de Deus, a graça, a misericórdia, é sempre associado à denominação, se volta ou não, se aceita ou não, muito mais provável que não aceita. Olha, essas pessoas, elas estão tão longe de Deus, que se a pessoa voltasse na denominação e ainda ficasse lá no banco, a determinação do ministério é afastado. Muitos do ministério aí já tem essas ignorâncias que não quer saudar, que não quer recompor no ministério durante anos. Eu fui em Marília, tem vários casos aí de acontecimentos de fatos, teve fatos do próprio adultério, que a pessoa se reconciliou com o ministério, confessou ali porque teve o problema familiar, muitas vezes nem confessa, se resolve entre o casal mesmo. resolve entre o casal, mas às vezes foi lá, falou, acabou falando com o ancião. Aí, a esposa está com a pessoa, foi questão de seis meses, a oito meses, a pessoa, o irmão que era músico, voltou a tocar. Você entendeu? E ele vai lá, os irmãos recebem, sauda, você entendeu? Recebe, fica alegre, porque está dentro da igreja, servindo a Deus, para não cair de volta, porque está dentro de uma comunidade. Às vezes tem gente que acha que é errado, mas está dentro de uma comunidade, dentro de pessoas que são como igreja. E aí ele vem e fala dessa maneira, sempre pondo um acisma, um acisma, se perdoou ou não, se a pessoa está ali, se está errada ou não. Isso causa que, até o ar para mim falar, é um ar de depressão, tão grande, que nem outros canais, que estão sempre atacando a denominação, não falam da forma que eu estou falando aqui. que Deus está com vingança, que o homem tem um livre-arbítrio, mas sim, esse tipo de maldição que cai em uma família, por causa de um adultério, que é um homem e uma mulher. Às vezes os filhos ficam na maldição, acontece algo com os filhos, e que você vê, fala, meu Deus, por que acontece só isso naquela família? No caso, na família de Davi, Absalão, veja bem, ali Absalão queria usurpar o trono do seu próprio pai, seu pai teve que recuar, sendo um rei, para que não matasse o próprio filho, ver o santo do próprio filho derramando ali, o que Davi fez, para sofrer tanto? Muitos, encheu a boca aí na internet, muitos críticos, porque Davi pecou, Davi adulterou, então se Davi pecou e adulterou, imagine eu. Olha, suspeitando o mal, isso é suspeitar mal, isso é um pecado, irmão, porque, irmão Paulo, não pode, irmão, isso traz uma consequência muito grave, sabe, fica colocando isso, principalmente aqui, quando você falou que acontece, por que acontece coisa no filho dessa pessoa, por causa do pecado de um homem, de um adultério de um homem, para vocês, fica falando de adultério, irmão, você olha, olha, olha no fundo do coração, essas coisas aqui, nem Luiz Carlos, Euclides, nem os anciãos, vai concordar com o irmão, não pode, jamais falar que tem consequências, do erro de um homem, e eu vou explicar para você, na Bíblia, ok, na Bíblia, a gente vai ver, e é um caso muito certo, se eu falar uma coisa dessa, na congregação, olha, eu repudio, não é quem fica fazendo canal, para ficar fazendo vídeo, ganhar visualização, o pessoal nem quer ver, eles acham que a gente está em cima do muro, não sei o que, eu tenho coragem, se você falar uma coisa dessa, repetir isso aqui, lá no Braz, ao vivo, essa maldição aí, eu sou capaz de ir lá, e perguntar pessoalmente, com alguém me filmando, para ele repetir isso aí, com a Bíblia na mão, eu tenho coragem, mas vamos lá, se encostando nesta parte, indo atrás dos passados, mas pode ver, irmãos, que este é o fruto, é a colheita, de quem faz as coisas erradas, irmãos, e irmãos, e nós queremos abordar essa parte, porque isso é uma parte que está acontecendo, no mundo, irmãos, e no meio dos evangelhos, e por que não, no meio da população, o pecado está instalado, na terra, quando você vê uma família, muitos falam muitas coisas, ao contrário, acontece uma família, chama-se uma família amaldiçoada, que você olha assim, uma desordem total, pai separado da mãe, filho que vem para o outro lado, filho que entra no mundo das drogas, e você vê aquela família ali, e fala, meu Deus, entrou alguma coisa aí, nessa família, que acabou com tudo, devastou, é o fruto do pecado, e é a colheita do mal, irmãos. Olha que coisa terrível, né, as consequências acontecem mesmo, né, como eu falei, todo pecado, traz uma consequência na terra, mas agora a gente vai ler o texto aqui, o quanto mais rápido possível, porque eu quero mostrar para vocês esse fato que está acontecendo, né, de uma maneira mais rápida possível, meu cachorro está latindo aqui, espero que esteja dando para os irmãos entenderem, porque senão o vídeo fica longo, mas eu quero mostrar de acordo com as escrituras, eu não preciso nem pregar, e nem ficar distorcendo as escrituras, para falar sobre essa parte para vocês, tá, mas aqui era muito necessário, muito necessário, eu cheguei ontem para fazer um vídeo sobre, ter ido em Marília, e eu queria muito ter feito esse vídeo, mas eu vi esse vídeo aqui do irmão Paulo, infelizmente, eu fiquei, pasmo, fiquei admirado, que isso aconteceu, vamos lá, Romanos 5, versículo 12, Romanos 5, versículo 12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram, é fato que as pessoas pecaram, antes que a lei, fosse concedida, então, as consequências do pecado, que estão, que acontece, né, que poderia ser, no caso, ele diz como uma audição, está em todos os seres humanos, por causa de Adão, né, mas a gente pode ler, por exemplo, um outro lugar, que eles podem querer usar, que é em números, né, vamos ver aqui, no livro de números, deixa eu dar uma pausa aqui, só para eu achar o lugar certo, continuamos aqui, irmãos, em números 14 e 18, só pode querer interpretar errado, o Senhor é lento para irar, é cheio de amor, e perdoa, todo tipo de pecado, e rebeldia, contudo, não absolve o culpado, traz as consequências, do pecado dos pais, sobre os filhos, até a terceira, e quarta geração, de acordo com o teu grande amor, peço que perdoe, os pecados deste povo, como os tem perdoado, desde que saíram do Egito, aqui são consequências, que fala, consequências, como eu falei, pecados geram consequências, na terra, não é uma maldição, são consequências, mas Deus, ele perdoa, ele perdoa, e tem aquele negócio, as pessoas amaldiçoar, o outro, esse aqui está amaldiçoado, não sei o que, e tem do próprio cristão, dentro da igreja, tem aqueles que, não, esse aí errou lá, esse aí que eu desejo, ou você está falando aqui, dando a sua opinião, eles te amaldiçoam, amaldiçoam, são pessoas inúteis, seres humanos, desprezíveis, a trabalho de Lúcifer, então você repreende isso, em nome do Senhor Jesus, e tira da tua vida, agora vamos aqui, em Ezequiel 18, Ezequiel 18, versículo 19, Ezequiel 18, no versículo, deixa eu ver aqui para vocês, vamos lá, versículo 19 em diante, vocês porém perguntam, como assim, o filho não paga pelos pecados do pai? essa é a dúvida, já que ele falou aí, aqui, vamos ler a Bíblia, não, pois se o filho faz o que é justo, e certo, e guarda os meus decretos, ele certamente viverá, aquele que pecar, é que morrerá, o filho não será castigado, pelos pecados do pai, e o pai não será castigado, pelos pecados do filho, o justo, serão recompensados, por sua justiça, e os perversos, serão castigados, por sua perversidade, mas se os perversos, abandonarem seus pecados, e obedecerem, a meus decretos, e fizerem o que é justo, e certo, com certeza viverão, e não morrerão, todos os pecados, que cometeram no passado, serão esquecidos, e eles viverão, por causa dos seus atos, de justiça, vocês acham, que eu gosto, de ver os perversos, morrerem, mas o cristão, até gosta, esses da, famoso cristão, crente, os crentes, das igrejas, aí, até gosta, de ver a coisa errada, na vida dos outros, diz o senhor soberano, claro que não, meu desejo, é que eles se afastem, de seus maus caminhos, e, vivam, contudo, se os justos, se afastarem, de sua justiça, olha lá, isso aqui, são pessoas, que não querem perdão, pessoas, que estão lá, no mundo, está certo, saí da igreja, esses sim, são os que falam, eu saí de uma comunidade, eu estou nem aí, para aquilo lá, eu quero viver minha vida, do jeito que eu quero, esses, cometem pecados, e se agirem, como outros pecadores, deve-se permitir, que vivam? Claro que não, todos os seus atos de justiça, serão esquecidos, e eles morrerão, por causa de seus pecados, esses são, os verdadeiros apóstata, não tem nada a ver, com o saí da denominação, não tem nada a ver, com o saí da CCB, e foi outra igreja, esses são, os ímpios, aqueles que Deus, não tem nem porquê, não tem nem porquê, ficar se preocupando, em salvar uma pessoa, que não quer perdão, e não quer Deus, mas os outros, além de Deus perdoar, abraçar, até de volta, pela justiça divina, do próprio filho, de Jesus Cristo, ainda, não traz consequências, ou maldições, é aqui, está aqui, esse aqui é o 18, 19 em diante, então Paulo, sinto muito, mas foi um vídeo, infeliz, que eu tive que refutar, embora esse vídeo aqui, não está chegando mais, para quase ninguém, porque o YouTube, ele é assim, ele entrega o vídeo, para aqueles públicos, que estão sempre assistindo, e assim, vai aumentando, mas como eu sou uma pessoa, lúcida, sem querer, trazer demagogia, trazer situações aqui, sempre fofocas, fortes, ou coisas, para ficar agradando, contra a denominação, e sim, ajo com humanos, e pessoas, aliás, tem um vídeo para fazer, da Assembleia de Deus de Belém, ou se eu faço hoje ainda, aí acaba não entregando, o meu vídeo mais, mas é isso aqui, quem está junto, quem está aqui, mesmo que seja pouco, está aprendendo, porque eu estou lendo as escrituras, não estou tirando, nem acrescentando nada, Deus abençoe grandemente, espero que comente no canal, se puder ajudar o canal, tem o pix aí na descrição, se não quiser ajudar, não tem problema algum, tá, mas, Deus abençoe grandemente a todos, paz e graça verdadeira, segue o canal do MeditaFé, né, e paz e graça verdadeira, no coração de todos, e até o próximo vídeo. E aí, Amém.